Documentário. Divisão e Mapa. De Terra Nova. Bem-vindos, você está no Projeto Mapa. E, meus amigos, o Projeto Mapa chegou na cidade de Terra Nova. Na lógica e na visão, a cidade de Terra Nova ficou famosa no submundo oculto, através do canal FDB. Assim como foi com a localidade do Parque Juscelia, dentre todas outras. E hoje, o FDB vai trazer tudo sobre um dos maiores redutos da empresa CV no interior do Estado. Fique até o fim e você vai entender tudo. Vamos para o documental. Aplique seu like nesse projeto. A cidade de Terra Nova é um município brasileiro do Estado da Bahia. Sua população, estimada em 2016, era de 13 mil habitantes. Terra Nova está situada na micro-região de Santo Amaro. O município é formado por dois distritos. Rio Fundo e Jaco, estes sendo muitos importantes para a cidade e a região. Terra Nova, talvez, nunca teve uma empresa, tão consistente, como a empresa do CV. E a empresa do CV, de Terra Nova, tem sintonia, e batida direta com a célula, que atua no bairro da Queimadinha. Em Feira de Santana. Inclusive, estou me sacrificando, para saber os locais do bairro Queimadinha, para fazer o projeto mapa. Mas como já é de costume, ninguém está chegando com a visão. Saudades do meu parceiro, conhecido como Menino de Fé. Fortalecia grandão o canal FDB. Mas enfim, Terra Nova, é condomínio fechado da cúpula CV. E nessa batida, vou te falar, os bairros, e os locais, que o CV, está atuando fortemente. E a cúpula do CV, estão atuando nas localidades conhecidas como, Terra Nova Velha, Caraconha, Alto, Rio Fundo, e no Inferninho. Sim. A cúpula do CV, atuam nessas localidades citadas. E a localidade mais forte, a mais atuante, é a Caraconha. Esse local, é considerado o QG de toda a grande empresa do CV. Pois, em uma investida, que o BDM da Boca do Rio fez na cidade, ficando uma semana na localidade do Inferninho. Quem deu o suporte, não foi somente os funcionários do bairro da Queimadinha, mas sim, os funcionários da Caraconha. Que venceram o contrato daquela batalha com a empresa do BDM, e conseguiram se firmar de vez na cidade de Terra Nova. E pra você não ter dúvidas, vou novamente, documentar, os locais, que a empresa do CV, e toda a cúpula, se faz presente na cidade de Terra Nova. As células do CV, estão espalhadas, em toda a parte da cidade de Terra Nova. Ou seja, a cidade de Terra Nova, é condomínio fechado do famoso jogador. E as localidades que o time do jogador se faz presente, são, as localidades do, Inferninho. Terra Nova Velha. Alto. Rio Fundo. Caraconha. E no Inferninho. Tendo em conta, 5 localidades totalmente controlada pelo poder da empresa CV. Você, assistiu, mais um mapa, do famoso projeto do FDB. O projeto mapa. Aplique seu gostei. E contribua para que o canal FDB, traga mais mapas.